Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Olá amiguinhos, hoje nós vamos ter mais uma receitinha legal. É uma receitinha de gelatina para nossas bonequinhas. É, mais ou menos né? Bonequinha não, porque eu sou neném, criança de verdade, baby live, amandinha, joiuda. Mas gente, você aí, isso mesmo, você não me conhece? Você não é minha criança? Se você não me conhece, tem que se inscrever aqui. Se inscreve aqui no nosso canal e já ativa o sininho para você ver tudo legal que a gente faz aqui. Hoje vai ter gelatina, você viu meu? Claro né amandinha, você acha que eu sou abastada e não ouvi? Ah, não sei né? E você sabia assim que a mamãe vai botar guita na nossa gelatina? Legal, eu acho que vai ficar muito divertida né amandinha? Claro que vai, uma gelatina bilhosa, ai como eu adoro. E é isso mesmo amiguinhos, nós vamos fazer gelatina de 5 sabores diferentes. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse potinho aqui é bem fofinho e é aqui que nós vamos fazer a nossa primeira gelatina. Pra fazer essa receitinha de hoje, eu vou começar usando gel de cabelo. Colocando uma quantidade legal aqui de gel, que vai virar nossa gelatina. Vou colocar em todos os potinhos. E agora, como é que a gente vai fazer os sabores dessas gelatinas? Ah, nós vamos usar o nosso corante. Um pouquinho de água. Pronto. E agora, o primeiro corante que eu vou usar vai ser esse aqui. Verde limão. A primeira gelatina vai ser de limão. Vou colocar algumas gotinhas. Opa, eu acho que já está bom. Olha como está ficando uma cor bonita. Olha que lindo. Vou mexer um pouquinho e olha como ficou um verde bem legal. Eu vou usar um pouquinho do nosso glitter verde. Deixa eu abrir aqui. Olha só que fofinho que vai ficar essa gelatina, hein? Toda coloridinha de verde, limão e com glitter verde. Vou colocar uma colherzinha de glitter e duas colherzinhas de glitter. Hum, será que já está bom? Vou mexer. Ai, ficou lindo. Eu acho que essa gelatina vai ficar muito legal. Muito divertida e as meninas vão adorar. Se você em casa não tiver glitter, não tem problema nenhum. Pode fazer sem o glitter. Eu vou botar pra cá, pra ficar mais fácil de mexer. Porque esse potinho aqui é maior. Então eu vou colocar pro lado de cá. Vou mexer aqui. E depois eu coloco na vasilhinha. Mexendo bem a nossa gelatina. Ai, que lindo que tá ficando. Olha só que legal. E a textura também tá bem divertida. De gelatina mesmo. Olha só que cor linda ficou essa gelatina. As minhas meninas vão adorar. Agora eu vou colocar aqui no potinho certo. Olha que gelatina legal. Elas vão se divertir muito. E saborear também. Porque com certeza tá muito gostoso. Pronto. Um potinho de gelatina. Primeira gelatina já está prontinha. De limão. Agora vamos para a próxima. E agora a segunda gelatina. Um pouquinho de água. Essa segunda gelatina vai ser de cereja. E eu vou colocar um corante na cor pink. Algumas gotinhas. Pronto. Eu acho que já está bom. Vai ficar super divertida essa gelatina. Vamos ver a cor. É, a cor já está bem legal. Agora vamos colocar o nosso glitter. O glitter vai ser vermelho. Bem fofinho para combinar. Vou colocar duas colherzinhas de glitter também. Uma e duas. Vamos mexendo. Uau! Que cor mais linda. Ficou mais parecido vermelho do que rosa, né? Parece mais de morango. Ah, eu acho então que vai ser de morango, né? Porque a cor ficou mais para morango. Colocando aqui todo o nosso gel. Para a gente poder fazer essa gelatina muito saborosa para a gente poder fazer essa gelatina muito saborosa para as nossas meninas. Porque elas vão adorar. Porque elas vão adorar. Agora é só mexer bastante para incorporar todo o corante e também o glitter. Olha só que linda que está essa gelatina. Olha que cor legal. As minhas meninas vão adorar. Vou colocar de volta aqui. Vou colocar de volta aqui o potinho. E agora vamos colocar aqui. Encher o potinho de gelatina. Olha que gelatina linda. Ah, eu adorei a cor dessa gelatina aqui. E ela parece mesmo morango. Ela não parece de cereja. Parece de morango. Olha que lindo que ficou. Adorei essa aqui também. A nossa segunda gelatina já está pronta. Mais uma gelatina gostosa saindo para as meninas. Um pouquinho de água. Essa próxima gelatina vai ser de... Quem adivinha de casa? A cor do corante é azul, hein? Eu vou esperar vocês adivinharem qual vai ser o sabor dessa gelatina. Algumas gotinhas. Pronto. Já está legal. Vou mexer. E vocês de casa, amiguinhos, já adivinharam qual é o sabor dessa gelatina aqui? Hum, deixa eu ver aqui embaixo. Hum, acertaram. É de blueberry. E para a nossa gelatina de blueberry, vamos colocar glitter azul. Vamos tirar aqui para colocar duas colheres de glitter. Ah, eu acho que essa aqui também vai ficar super divertida e bonitinha. Uma, duas colheres. Agora vamos mexer. Prontinho, bem misturadinho. Vamos lá colocar a nossa gelatina. Ai, vai ficar uma cor muito linda essa. Eu não sei qual é a mais linda. Se é a vermelha ou se vai ser essa aqui de blueberry. Hum, não sei. No final, amiguinhos, você escreva aqui qual foi a gelatina que você achou que ficou mais bonitinha. De qual sabor. Vamos ver. Oh, meu Deus. Olha que linda essa cor. Ah, eu adorei. Ficou linda essa gelatina de blueberry. Ai, as meninas também vão gostar muito. Vou colocar aqui de volta no potinho. Ai, ficou muito linda. E bem cremosa. Olha só. Que legal que ficou essa gelatina. Ai, eu adorei. Prontinho. Então, temos mais uma gelatina pronta. E vamos fazer mais uma gelatina gostosa para as meninas. Começando. Colocando um pouquinho de água. Opa. E agora, qual será o sabor, hein? A cor é essa aqui, ó. Laranja. Ah, mas essa aqui nem dá para adivinhar. Porque a cor já diz o sabor, né? Vai ser de laranja. Vamos ver. Olha que cor legal. Ficou bem legal já a cor. Deixa eu misturar um pouquinho. Para ver se já está bom mesmo. Pronto. Está bom. E na gelatina de laranja, eu vou colocar esse glitter aqui. É um glitter dourado. Vai combinar e vai ficar muito bonitinho. Uma. Duas colheres de glitter. E agora, vou mexer para ver como vai ficar, hein? Uau. Olha como está ficando lindo. Depois que a gente coloca a gelatina, fica mais bonito ainda. Deixa eu colocar toda a gelatina aqui. Vamos lá. E agora é hora de misturar, né? Vamos ver como ficou. Ai, que linda. Olha que cor mais viva. Essa cor também ficou muito bonita da gelatina de laranja. Ai, eu nem sei qual é a mais bonita. São todas lindas. Vou colocar aqui no meu potinho. Então, temos mais uma gelatina pronta. Que é a de laranja. E mais um último sabor de gelatina. Vamos começar colocando a nossa aguinha. Um pouquinho de água. E agora o corante vai ser na cor violeta. Hum, então essa gelatina vai ser de uva. Opa, já está bom. Tem bastante corante já. Vamos mexer aqui. Olha só. Aqui parece meio roxo, né? Vamos ver depois que misturar aqui com a gelatina. Para essa gelatina, eu vou colocar o glitter roxo também. Vamos lá. Vou colocar duas colheres de glitter roxo ou lilás. Uma, duas. Vamos mexer. Bem misturadinho. Olha, já ficou lindo. Agora eu vou colocar a gelatina aqui. Para ver como que vai ficar essa cor, hein? Dessa gelatina de uva. Hum, parece que vai ficar muito boa. Que as meninas vão adorar. Vamos lá. Mexendo bem. Olha que coisa linda que ficou essa cor também. Ai, eu nem sei qual a cor que eu achei mais bonita. Eu adorei todas as gelatinas. Vamos colocar ela aqui no potinho. Para servir para as meninas. Que as meninas já estão ansiosas para experimentar. E dizerem se está gostoso ou não. Prontinho. Mais uma gelatina pronta. Agora nós temos as cinco gelatinas. A primeira é de limão. Essa aqui ficou sendo de morango. Porque ela ficou vermelha. Temos a de uva. Que está muito linda. Blueberry. Que também está uma cor tão linda. E a de laranja. De todas as gelatinas, amiguinhos. Qual foi a que você achou mais bonita? Escreve para a gente aqui nos comentários. Ah, e agora é a hora de quê? Das meninas experimentarem. Gacha já Deus que chegou a experimentar, né, Amandinha? É, eu não vejo a hora. Eu estou com muita fome, mamãe. Ah, fiquem calmas, meninas. Eu vou começar dando para elas experimentarem a gelatina de limão. Então, abre o bocão, Melzinha. Olá, mamãe. O que você achou? Não, obrigada. Ah, não? Brincadeirinha. Hum, que gostoso. Então, tá bom. Agora é a hora da Amandinha. Vamos, Amandinha. Sua vez. Mas, mamãe, a Mel não caiu. Hum, que gostoso. Hum, que gostoso. Ai, doi, mãe. Essa azeutina. Hum, hum, limãozinha é boa, mamãe. Agora vamos passar para o sabor de moranguinho. Primeiro a Mel, que não para de falar. Vamos, Melzinha. Mãe, por favor. Tá bom. Gostou? Gostou? Tudo bem. Vamos dar para a Amandinha agora. A Amandinha vai experimentar a de morango. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Hum, que delícia, mamãe. Hum, muito gostoso. Hum, com meu dolo, zeltina. Essa foi a de moranguinho. Agora as meninas vão comer a de uvinha. Calma, Mel. Essa Mel não fica quieta, crianças. Que delícia. Ah, minha Melzinha. Não, obrigada. Não? Brincadeirinha. Tá bom. Agora eu vou dar para a Amandinha. A vez da Amandinha. Come, Amandinha. Hum, meu Deus. Não acho que eu estou no palaísmo hoje. Vai, zelucina, mamãe. Essa foi a de uvinha. Agora as meninas vão experimentar essa aqui de blueberry. Olha que linda essa cor de blueberry. Eu adorei. Vou dar primeiro para a Mel que não para quieta. Estou com fome. Toma, mamadeira. Toma, Melzinha. Que mamadeira, o que é que é que você não vê que você está papando geltina? E aí? Mãe, por favor. Tinha que ser zoião, né? Hum, que gostoso, mamãe. Ah, isso eu já sei. Mamãe, dá para mim agora. Agora vamos dar para a Amandinha. Mamãe, mamãe. Para mim agora, mamãe. Para mim, mamãe. Hum, meu Deus do céu. Hum, delícia, mamãe. Agora é de lelanjinha. Isso, agora as meninas vão experimentar de laranjinha. Vamos lá. Primeiro a Mel. Está cachada de que aqui a Tula? Come, come. E aí, aí? O que você achou, Mel? Comi tudo. Ah, eu já achei a bestada. E aí? Como é que foi? Gostoso? Estou satisfeita. Gostoso é tudo. Dá para mim, mamãe? Gostos. Agora vamos para a Amandinha. Vamos lá, Amanda. Hum, mamãe. Me dá. Hum, meu Deus do céu. Ai, eu não sei qual que é mais gostosa. Qual que você achou mais gostosa, Amandinha? Ai, eu achei gostosa mais a de chalada de fruta. Mas não tinha de chalada de fruta, Amandinha. Tinha sim, mamãe. Quando eu comi todas, se está informando uma chalada de fruta na minha barriga. Está certo, Amandinha. Ai, como o dia hoje foi gostoso. E a Mel não para de falar. Calma que a Trama já vai dar água para a gente para deixar a comida no caninho e a gente não ficar entupida. Mas, gente, você aí. Isso mesmo. Você que está me joiando tanto. Não vai rapando fora do nosso vídeo. Não dá like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo para vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, Gia. Olá, amiguinhos. Hoje nós vamos ter uma receita muito gostosa. Toda baby, todo bebê e toda bonequinha adora. Que é a receita de Danoninho. A Amandinha vai ser a chefe de cozinha porque ela dá as instruções de como fazer a receita. É isso mesmo. Eu sou mestre cuca. Eu sei como que faz todas as receitinhas ficarem gostosas. E eu que acho, eu vou perimentar. Sei lá que vai ficar bom, sei lá. Ai, eu espero que sim, porque eu adoro o Nanoninho. Amiguinhos, e para começar esse vídeo muito legal, não esqueça de já se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e já vai deixando muito like para a gente ficar feliz e saber que você gosta desse tipo de vídeo. Se você quer ver alguma outra comidinha aqui no nosso canal, escreve aqui para a gente saber qual a comidinha que você quer ver. Mas hoje vai ser Danoninho. E esse Danoninho de hoje vai ser super especial. Olha só de quem é esse Danoninho. Ele é do filme Toy Story 4. É muito divertido esse filme. Eu já fui ver e levei as meninas e elas adoraram. Tem vários sabores aqui. Tem esse aqui que é de morango, banana e maçã verde. Esses dois, esses dois aqui são de maçã verde. Esses aqui de banana e esses dois só de morango. E a Jessie e o Woody estão aqui para poder ver se vai ficar legal essa receitinha. Eu vou precisar dessa embalagem aqui. Eu já comi todo Danoninho. Olha só como está tudo vazio, todas as embalagens. Mas eu não quebrei a embalagem. E também não descolhei essa parte aqui todinha. Para ficar mais fácil de a gente fazer o Danoninho para as nossas babies. Olha só. Está tudo vazio e não está descolado totalmente. Então vamos começar a nossa receitinha de hoje. Então vamos lá. Como a Mandinha falou, eu vou usar um pouco de creme. Esse creme aqui pode ser creme de cabelo, creme de corpo. E geralmente um creme que a mamãe não use mais. Porque não gostou ou porque já está ruim. Eu vou tirar essa parte aqui da nossa batedeira. Opa! E vou colocar nessa vasilhinha aqui. Vou colocar primeiro a quantidade para dois Danoninhos. Que o primeiro vai ser de morango, banana e maçã verde. Então eu vou colocar aqui uma quantidade de creme legal. Que eu acho que vai dar para dois Danoninhos. Olha só. Esse aqui já vai dar para dois Danoninhos. Vamos reservar. Eu tenho aqui esse potinho. Vou colocar nele um pouquinho de água. Só um pouquinho assim. Porque é para diluir o corante. Como esse Danoninho é de morango, banana e maçã verde. Eu vou colocar três cores diferentes. Vou começar com o morango. Opa! Já pingou uma gotinha. Duas. Três gotinhas. Eu vou pingar três gotinhas de cada um. Para a gente poder ver como vai ficar esse tom de cor. Agora tem o verde. Que é o maçã verde. Vamos lá. Uma, duas. Opa! Três gotinhas. Tá bom. Vamos ver como vai ficar esse Danoninho. E agora o corante de cor amarela. Que vai fazer a bananinha. Uma, duas e três. Pronto! Agora vamos ver como vai ficar essa bagunça super divertida. Vou misturar aqui as cores do corante. Vamos ver que cor ficou, hein? Ah, ele ficou meio cor de abóbora, né? Eu acho que é assim. Um Danoninho de morango, banana e maçã verde. Então pronto. Agora eu vou colocar de volta ali. A vasilhinha da batedeira. Vou colocar por aqui essa misturinha que a gente fez. E vamos bater, né? Vamos ver como vai ficar. Vamos lá. Ah! Já está ficando lindo. Olha só que lindo está ficando. Olha só que legal. Está ficando meio cor de abóbora, né? Não parece uma cor de abóbora? Eu acho que sim. Hum! Esse Danoninho vai ficar muito gostoso. Os meninos vão adorar. Amiguinhos, não se esqueçam de deixar aqui qual a receitinha que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. O que você quer que a gente faça de gostoso para as nossas babies? Ah! Eu acho que já está uma delícia. E bem cremoso. Vamos ver aqui agora o resultado. Uau! Ficou muito gostoso mesmo. Olha! Ficou com uma consistência bem legal de Danoninho mesmo. Olha só. E uma cor bem diferente. Agora vamos colocar no potinho. Então o primeiro sabor que a gente fez foi morango, banana e maçã verde. Eu vou abrir aqui essas duas partes. Que são de morango, banana e maçã verde. E vou colocar aqui, ó. A nossa receitinha. Vamos encher os dois potinhos. Hum! Está tão cremoso que as minhas meninas vão adorar essa receitinha. De tão cremoso que está. Vou colocar tudo aqui. Vamos ver. Pronto! Agora eu vou só ajeitar com a colher. Bem assim. No final eu vou colar todas as embalagens. Mas vou deixar para colar no final. Porque aí eu colo tudo de uma vez só. Agora vamos fazer o segundo sabor. Que é o de maçã verde. E agora mais um sabor de maçã verde. Vou tirar daqui. Pegar a embalagem. Colocar um pouco de creme. Para a gente fazer o de maçã verde. Ah, eu acho que esse sabor de maçã verde é um dos que eu mais gosto. Porque ele não é muito, muito doce. E eu gosto de coisas assim. E maçã verde também é muito gostoso. Eu adoro maçã verde. Mais do que a vermelha. Mas a vermelha também é gostosa. Colocar um pouquinho de água. Para a gente diluir o nosso corante. E o de maçã verde. Vai ser da cor verdinha. Tipo verde limão. Eu vou colocar uma... Opa! Duas, três. Caíram três gotinhas de uma vez só. Ah, esse corante está muito apressado. Vou mexer. Hum, a cor parece muito linda. Olha só que cor linda. Vai ficar uma cor bem legal de maçã verde. Deixa eu tirar a colher daqui. Vamos colocar a vasilhinha de volta. Pôr o nosso corante. Olha que lindo. Ah, eu acho que esse vai ser o danoninho de cor mais bonita, né? O que vocês acham, crianças? Vamos lá. Deixa eu mexer aqui. Olha só que legal. Ai, eu estou adorando. Ah, está ficando tão lindo. Olha que cor viva que está ficando esse danoninho. Ai, é o meu preferido. Oba! Vou tirar aqui. E vamos ver como ele ficou. Hum, olha só que gostoso. Os meninos vão adorar. Agora é só colocar em cada potinho. Esses dois potinhos aqui são de maçã verde. Então eu vou colocar aqui. Encher os dois potinhos. Opa! Não derrame. Um potinho. Agora eu vou colocar aqui no outro potinho. Opa! Ih, esse aqui ficou um pouquinho sem misturar no fundo. Deixa eu mexer aqui. Se você em casa não tiver batedeira, você pode misturar com a colherzinha, igual eu estou fazendo aqui. Não tem problema nenhum, tá? Pronto. Olha que linda essa cor. Gente, eu adorei essa cor aqui do maçã verde. Olha que delícia. Vamos fechar. Depois a gente vai colar. Agora é a vez do de banana. Do de banana vai ser o corante de cor amarelo. Mais um danoninho gostoso. Agora vai ser de bananinha. Colocando aqui um pouquinho de creme. Para fazer o nosso danoninho de bananinha. Que também é muito gostoso. Tudo que é de bananinha é gostoso. As meninas aqui em casa adoram bananinha. E tenho certeza que esse danoninho vai ser muito gostoso. E elas vão adorar comer esse danoninho, hein? Vamos lá. Pronto. Um pouquinho de água para diluir o nosso corante. E o corante amarelo para o danoninho de bananinha. Uma, duas, três. É, eu acho que três já está bom. Deixa eu misturar para eu ver se vai estar bom com três. Ah, está bom sim. Olha só que amarelinho bonitinho que ficou. Ficou um amarelo bem fofo. Bem bananinha. Agora é só colocar aqui. Opa. Vou colocar a nossa base da batedeira. Vem aqui. E agora vamos mexer. Ah, está ficando lindo. Olha que cor mais linda esse amarelinho banana. Ai, as meninas vão adorar. E esse danoninho vai ficar bem legal. Serve para qualquer tipo de bonequinha. Pode ser Baby Alive, Bebê Riborne, LOL Surprise ou qualquer outra bonequinha que você tenha na sua casa. Não tem problema nenhum. É muito legal bater na batedeira. Mas se você não tiver, você pode usar uma colherzinha. Não tem problema nenhum. Prontinho. Prontinho. Está bom. E já está bem cremoso esse danoninho das minhas meninas. Olha só que delícia. Está com uma carinha ótima. Olha só como está cremoso. E bem amarelinho banana. Vou abrir aqui os potinhos e vou colocar aqui dentro o danoninho de banana das meninas. Pronto. Uma. E agora vamos colocar a segunda. Olha aqui. Bem divertida essa receita, né? Faz um pouquinho de bagunça, mas é tão legal bagunçar. Vou ajeitar aqui com a colher. Vou fechar e depois eu vou colar. Agora falta mais um sabor, que é o sabor de morango. E agora é o último sabor de moranguinho. Vamos colocar aqui um pouco de creme. Vamos colocar o creme aqui para fazer o sabor de moranguinho, que é o sabor preferido das meninas. Prontinho. O creme já está aqui. Um pouquinho de água. E para fazer o sabor de morango, corante de morango. Acho que vou colocar três gotinhas, né? Uma. Duas. Opa. Duas. Três. Ai, meu Deus. Eu acho que caiu muito. Vamos tentar, então, misturar. Deixa eu mexer aqui e ver se está legal. Ah, eu acho que não. Está parecendo cereja, né? Vou colocar mais para ficar mais vermelhinho. Mais uma gotinha. Mais duas. Mais algumas gotinhas. E vamos ver que cor que isso vai ficar. Ai, meu Deus do céu. Agora, acho que caiu muito. Será, crianças? Deixa eu misturar. Não, não caiu muito, não. Ficou vermelho. Eu acho que vai ficar legal assim. Agora, vou colocar bem aqui. Pronto. E vamos bater. Ai, meu Deus. Olha que cor linda. Está ficando uma cor muito linda. É um vermelho bem forte, né? Eu acho que da Noninho tem um vermelho mais clarinho. Mas não tem problema, né? Porque isso é uma brincadeira. Não tem problema nenhum. Eu acho que já está quase ficando pronto, hein? Está bem cremoso, olha só. Bem cremosinho. Acho que já podemos desligar. Deixa eu ver como vai sair esse da Noninho daqui, hein? Ah, eu acho que ele ficou muito legal. Não ficou tão vermelho escuro quanto eu pensei. Ficou uma cor legal e ficou com uma textura ótima para a da Noninho. Então, vamos lá. Os últimos dois potinhos que são do sabor morango. Vou encher eles, então. E depois a gente vai fechar as tampinhas. Vamos colocar aqui. Hum, parece muito bom. As meninas vão ficar felizes de comer da Noninho, hein? Mas não pode comer uma cartela cheia de uma vez só, hein? Tem que comer só um pouquinho. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui também. Pronto. Ai, eu estou doidinha para provar que deve estar muito bom em você, Elginha. Ai, eu também, Amandinha. Eu adoro da Noninho de banana. Para colar essa parte de cima aqui, que é a tampinha, eu vou usar uma pistola de cola quente. Mas se você não tiver, você pode usar cola normal. Só demora um pouquinho mais para colar. Por isso que eu vou usar essa aqui, porque eu quero que seja um pouquinho rápido. Porque do contrário, o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou usar essa aqui. Pronto. Colei a primeira. Só segurar algum pouquinho, assim, alguns minutinhos. Na verdade, alguns segundinhos, né? Que aí já vai colar. Vou colar a segunda tampinha. Pronto. Seguro alguns segundinhos. E vou fazer esse processo em todas as tampinhas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Alter, tchau. Bem cremosinho. Então eu vou começar dando para minha mel. Toma, melzinha. Olá, mamãe. Eu amo verduras. Ah, mel. Mas esse é da noninho. Mais, por favor. Vou te dar. Come tudo Agora é a vez da Amandinha Vamos lá, Amandinha Vamos experimentar esse misturadinho Amandinha Ah, mamãe, a Mel não para de falar Ah, mas você já não sabe que ela é assim? Muito delícia, mãe Dá mais um pouco, mamãe Vou dar, Amandinha, calma Porque eu peixe de comer Hum, já sei, Amandinha, você precisa comer mais Porque você tem dois estômagos Ixi, mamãe Hum, que gostoso Mamãe, agora eu posso experimentar o outro chá, boa? As meninas já comeram de morango, banana e maçã verde Calma, Mel, eu vou te dar mais E agora eu vou dar Só o de maçã verde purinho para elas Vamos lá Olha como está cremosinho e gostoso, hein? A Melzinha vai adorar Toma, Melzinha Eu amo, mamãe Hum, que gostoso Obrigada, mamãe Lamba aqui, Melzinha Eu amo verduras Muito bom, né, Melzinha? Noninho Estou satisfeita Ah, então tá bom Agora eu vou dar para a Amandinha Hum, lábio, Amandinha Hum, que delícia, mamãe Mais uma colherdinha, mamãe Que eu não tenho certeza Ainda está bom Tá boa, Amanda Hum, agora eu tenho certeza, mamãe Hum, tá uma deliciosa, mamãe Hum, agora pode encher o outro chá bom, mamãe? Pode sim, Amandinha Eu já dei o misturado para as meninas Morango, maçã verde e banana Já dei esse aqui que é de maçã verde E a Melzinha não para de falar Agora eu vou dar o de bananinha Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver o de bananinha Olha que cores lindas Brincadeira Cada um tem uma cor diferente e muito bonitinha Vou dar primeiro para a Mel Porque ela fala muito Toma, Mel A brincadeira já acabou? Não, Mel A cumilança não acabou Mãe, por favor Lame aqui Gostoso, né? Ah, Melzinha Agora eu vou dar para a Amandinha Vem, Amandinha Hum Ah, mamãe, caiu Não tem problema Hum, que delícia, mãe Hum, como eu adoro o de bananinha Mais um chá bom, mamãe Então vamos lá Mais um sabor de dananinho Esse sabor aqui É o de morango Olha que lindo Vamos lá Eu vou dar primeiro para a Amandinha dessa vez Ai, até aqui enfim, mãe Hum Ai, que delícia, mamãe Mais um pouquinho, Amandinha Calma, mãe Mais um pouco Olha aí a bagunça, Amanda Hum Que estou com fome Hum E a Melzinha não calha a boca, né, mamãe Em vez de comer É Eu vou dar para a Melzinha agora Vou te dar, Melzinha Calma Toma, Melzinha Come tudo Gostou? Mais, por favor Tá bom Uma delícia, né, Mel? Hum Obrigada, mamãe Ai, como foi gostoso papá no dia de hoje Você gosta de dananinho? Gosta? Ah, você quer ver mais receita aqui no nosso canal, né Se você quer ver mais receita aqui no canal Quer ver aqui qual a receitinha que você quer ver E não vai rapando fora do nosso vídeo Tem que dar like, hein Tem que dar like aqui E um beijo Até o próximo vídeo Tchau, amiguinho Tchau, amiguinho